Oração da meia-noite. Que Deus e os céus te guardem. Nesse momento nós estaremos realizando a poderosa oração da meia-noite. E pode ter certeza que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo entrarão com providência na sua vida. Todos os ataques do adversário, todos os ataques que no mundo espiritual estão se levantando contra a sua vida, todos eles irão cair por terra. Porque depois desta oração, a proteção dos altos céus virão sobre a sua vida. Essa é uma das mais poderosas orações que existe por causa do horário que ela é feita. Independente do horário que você ouvi-la, pois o segredo dela está na hora que ela é feita a Deus. Na hora que ela sobe aos céus. Não fique sem orar, sem ouvir a poderosa oração da meia-noite. Quanto mais você fizer isso, você verá que ao longo do tempo, sua vida será abençoada em todas as áreas. Todas as amarras da sua vida, todas as amarras da sua vida, elas cairão por terra. Todos os ataques espirituais contra a sua vida serão inúteis, porque não tocarão em você. Pois a bênção da proteção do Todo-Poderoso estará presente na sua vida. Nos comentários, fique à vontade para deixar o seu nome e os seus pedidos de oração. Estarei orando e apresentando a Deus com toda a minha fé. Se até esse momento você ainda não deixou o seu gostei, clique em gostei. É um pedido especial que eu te faço, pois o seu gostei faz com que esta oração vá mais longe. Sempre que você entrar aqui, nos primeiros instantes, deixe o seu gostei para que você não esqueça. E se você quer continuar recebendo as poderosas orações da meia-noite e ainda não se inscreveu, clique agora em inscrever-se, que está em letras vermelhas. Você não vai pagar nada por isso. Ative também o sininho e clique na palavra todas. Desta forma, tudo que eu colocar aqui, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber no seu celular. Observe, se você está ouvindo esta oração diretamente do canal Bispo Bruno Leonardo. Pois, alguns canais repostam algumas orações minhas, mas para que você venha receber todas as orações, precisa se inscrever diretamente no canal Bispo Bruno Leonardo. Aqui, já somos mais de um milhão de vidas escritas, pessoas que carinhosamente eu chamo de minhas ovelhas do YouTube. E eu creio que será bênção e será vitória para a sua vida. Prepara o teu coração. Vamos orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem contra mim. O Senhor não permitiu que os inimigos vissem a minha queda. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei por ti por socorro e o Senhor me curou. Saraste a minha alma. Senhor da cova, o Senhor fez a minha alma subir. O Senhor preservou a minha vida para que eu não descesse à sepultura. Cantarei ao Senhor todos os dias da minha vida, pois o Senhor é fiel, pois o Senhor tem me livrado, pois o Senhor tem me guardado da fúria do adversário, da fúria do inimigo. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã, pois tu, Senhor, é que faz-me permanecer na fé. O Senhor tem mantido a minha fé inabalável. Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas, o Senhor não permitiu que eu caísse. O Senhor tem me sustentado no dia mau. O Senhor tem me sustentado no dia da prova. Muitos são os que querem ver a minha queda. Muitos são os que querem ver o meu mal. Muitos são os que gostariam de saber uma má notícia ao meu respeito. Mas o Senhor é aquele que tem me guardado. O Senhor é aquele que tem me escondido na tua sombra protetora. Aleluia! Tu és o Deus que me guarda de toda a investida do inimigo. Tu és o Deus que me faz caminhar no vale da sombra da morte e não permite que o laço do passarinheiro toque na minha vida. Oh Deus, nesse momento de oração, eu faço, Senhor, ouvir a voz das minhas súplicas, a voz das minhas preces. Venha ao meu favor. Venha ao favor da minha vida. Me livra, Senhor, de todas as doenças. Me livra, Senhor, de todas as enfermidades. Senhor, não permita que nenhuma enfermidade, nenhum vírus, nenhuma bactéria toque no meu corpo. Traga-me doenças ou me leve para o leito. Não permita, Senhor, que nenhuma enfermidade toque na minha família, naquelas pessoas que eu amo e também naquelas pessoas que eu nem conheço. Guarda a minha casa, meu Deus, do dia mau. Guarda a minha casa de todo o ataque do inimigo. Guarda a minha casa de todo o ataque, meu Deus, que no mundo espiritual possa estar sendo formado para que, meu Deus, toque na minha família. Mas que nesse momento, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou de coração aberto para Ti, que se cumpra o que diz no Salmo 91, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. guarda a minha tenda, Pai, guarda a minha casa, nesse momento de oração. Eu quero apresentar a minha casa a Ti. Eu quero apresentar a minha família a Ti. Eu quero pedir ao Senhor que entre com providência, pois eu confio na Tua fidelidade, pois eu confio na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, levante a mão direita para o céu. Levante a Tua mão direita agora e diga assim comigo, Eu levanto a minha mão, e no levantar da minha mão, eu creio que eu recebo o socorro de Deus na minha vida. Eu recebo a cura, a libertação, a paz e a vitória, no nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus. santificado seja o Teu nome e venha a nós ao Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Ovelha querida, e permita te chamar de ovelha querida do YouTube, Toma posse da Sua vitória e da Sua bênção. Esta oração, ela é tão poderosa, que ela vai abençoar todas as áreas da sua vida. Sempre que você sentir que está precisando de força, de unção, das bênçãos do Pai, recorra à oração da meia-noite. Esta oração, ela vai te ajudar em tudo o que você precisa. Nesse momento, como seu profeta, eu venho pedir a você, que você seja a luz na vida de 12 pessoas. Existem 12 pessoas que estão dentro dos seus contatos, que estão passando um momento difícil, e você precisa ser um instrumento na mão de Deus para enviar esta oração. Você pode clicar em compartilhar e enviar pelo WhatsApp. Faça isso. Deus, Ele vai te abençoar. Pois quem planta o bem, colhe vitória. E se você está recebendo esta oração por alguém que Deus usou, e você não me conhece, permita-me, a partir de hoje, ser profeta de Deus na sua vida. Se você não me segue no Instagram, me siga também no Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Lá, eu vou te falar qual é o salmo da sua vida. Isso vai fazer uma grande diferença nos seus dias. Que Deus e os céus te guardem. Não esqueça, compartilhe com 12 pessoas. Seja luz na vida dessas 12 pessoas. Fica debaixo da bênção, fica debaixo da vitória. Fica debaixo da vida. Lá, eu vou te falar qual é o salmo da sua vida. Amém.